Salve galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Davi e hoje é mais um vídeo de Fortnite galera E hoje saiu os desafios da semana 3 aqui do Fortnite e hoje eu vou estar mostrando para vocês Como que vocês podem estar fazendo o desafio, cadê? Ai meu Deus, coletar nefuto antes no algo da preguiça Então vamos marcar aqui para ir no algo da preguiça e eu vou estar ensinando vocês a fazerem esse desafio, tá bom? Então já sabe né galera, se te ajudar dá aquele likezinho e também se inscreve no canal Isso me ajuda demais, agora sim, bora? Uau! Eu vou estar sempre tentando trazer pelo menos quando sair desafios novos um vídeo e eu fazendo desafio Desafio, me desculpe Bora lá Cair em um algo da preguiça, um dos meus lugares favoritos Tá bom, vamos cair aqui E hoje eu vou cair onde tem um anel E galera, uma dicasinha já Os desafios do Acomenda Semana 3 Os desafios do Acomenda Semana 3 É pesca diferentes peixes Que poderia ser um baiacura, um peixinho, um baiacura, um... 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 Um loop Então uma dica aí para vocês galera É... Vem um caiu aqui no algo da preguiça E lá para frente tem vara de pesca E você já faz o dos anéis e o do Aquaman Que talvez tenha vídeo de mim ensinando a fazer também Tá pegando o pistola Ótimo né? E ali ó, nesse Big Shot Aqui ó, bem no finalzinho do lago Ou no começo, sei lá Tem um desses Aí é muito fácil pegar Deixa eu fazer uma escadinha Se ele consegue pegar o primeiro anel flutuante Tá bom, não sei se eu vou poder ir assim Mas vou ter que ir né? Deixa eu tomar o chudinho aqui E vamos lá que eu vou mostrar para vocês onde está o segundo anel Eita Ok Vamos lá correndo agora O segundo anel Isso aqui é a dor ali Peraí galera Preciso fugir rapidão Acho que é no outro prédio que nós vamos estar achando O segundo coisa Desculpa, me confundi Mas ali Vai ter outro Pera Aqui gente Não, 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 não Não Ali no finalzinho do lago da preguiça Eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui Tá? É só vocês fazerem uma escada Se tiver E vocês vão estar fazendo Pegando o segundo anel, tá bom? Ali no finalzinho Naquela porta Já Bem no começo do lago Vai ter outro anel também Então vocês pedem também, né? Aqui ó Terceiro anel Só falta mais um E esse outro está em uma árvore, galera Eu vou mostrar essa árvore para vocês exatamente Tá bom? Aquela árvore ali ó Então eu não recomendo vocês já chegarem pousando nessa árvore Senão alguém pode chegar e já te eliminar porque ela não tem arma Pera aí que o cara está brabão aqui Ok Agora vamos subir aqui na árvore Eu acho que também dá para quebrar a árvore, né? Mas eu não vou arriscar não Não, vou ter que arriscar, né? Estou sem material E sem precisar assim Ela não cai Mas vamos pegar um pouquinho de material Eita, não já tem Para pegar ele É um pouquinho difícil esse, né? Mas é só você construir uma escada aí E pegamos, galera! E vocês vão estar concluindo o desafio, tá bom? Aqui eu passei de nível até Subi de nível Então passam aí que é super fácil Se você ver o vídeo é fácil, né? Às vezes sem o vídeo é um pouco difícil E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E já sabe, né? Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E eu espero que eu te dade E tchau Tchau